. . . . . . Vai tacar a mulher Ô Luiz Tô com saco marinho Estou indo embora Não vou sentar lá fora Não vou me deixar Por favor não me plora Já vai, Mish? Já Eu não, Luiz Tu me deixando bater na minha mão Já está aqui não, hein, Mish? Tô, tô Vixe, Maria É o choro Júrica que é moneta, hein? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL